Tem uma pessoa nos seus contatos, tem uma pessoa que tá aí nos seus contatos e eu vou te falar quem é ela. Eu vou te falar em qual lugar ela tá e se é um homem ou uma mulher. Tem uma pessoa aí nos seus contatos que tá pensando muito em você, inclusive agora. E Deus me disse, escuta com muita atenção. Eu vou te revelar onde tá essa pessoa. Ela tá aí nos seus contatos. Quando você clica aqui na setinha, aqui nos três pontinhos, aparece o WhatsApp e ela tá nessa lista que vai aparecer pra você. Eu vou te revelar onde. Essa pessoa tá pensando em você. E ela pensa em você de uma maneira diferente, viu? Ela tá pensando em você de uma maneira que você não tá esperando, que você não tá imaginando. Sabe por quê? Me escuta. Você não espera que essa pessoa que tá aí agora nos seus contatos, tem até mensagem de vocês, você não espera que ela esteja pensando isso sobre você. Eu vou te revelar tudo aqui agora debaixo da unção profética, da unção da profecia. Eu quero que você já coloque o teu nome aqui nos comentários que eu vou tá orando por você. Eu vou tá clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu quero muito que você clique aqui no coraçãozinho ao lado pra me fortalecer, me ajudar. E uma estrelinha pra me abençoar. Quando você clica aqui, você vai contar dez contatos. A décima primeira. O contato de número 11 que aparecer é um homem. Ele vai tá pensando em você. Ele vai tá muito pensativo em você. Ele começou a te admirar. Ele começou a sentir algo por você diferente. Ele começou a sentir algo por você que antes ele não sentia. E a prova disso é que ainda hoje essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Ainda hoje essa pessoa vai te procurar. Ainda hoje ele vai falar pra você que ele tá tendo um sentimento diferente por você. E você não se preocupe. Não se apavore. Não precisa se apavorar, se preocupar. Pelo contrário. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa Deus agir ao teu favor. Deixa Deus te mostrar que ele é o Senhor que opera. É o Senhor que age a favor dos teus. Porque eu vi assim um tempo de muita alegria sentimental. Chegando pra você, diz o Senhor. Uma alegria grande. Que ia florescer no teu coração. Tá vendo as flores? A Joaninha que linda. O teu amor, o teu coração, o teu sentimento vai florescer assim. E vai ser muito lindo o que Deus vai fazer. Amém?